Eu conheci o Rodolfo Medeiros já faz alguns anos com a Orquestra Jazz Sinfônica e depois ele veio se apresentar com a Sinfônica do Teatro Municipal que se apresentou no Sesc Pinheiros e eu fui o regente daquele concerto e aliás eu realizei a pequena programação com alguns concertos nessa linha popular e para um deles eu convidei o Rodolfo que veio tocando um repertório do Piazzolla. Então nesses ensaios surgiu a ideia, puxa, podíamos gravar um CD. Basicamente é um dúo de piano e bandoneão. Em algumas ocasiões são tríos onde se suma a este dúo uma viola, em outros casos um oboe, e em um par de músicas ou três músicas um grupo de cordas. Esta é a formação instrumental. Quando perguntabas como temos feito os arreglos... Bom, Marcelo fez os arreglos da música brasileira, eu fiz os arreglos da música argentina, e depois certas outras músicas, poucas, que não tinham um arreglo previo, nós temos conversado e fizemos em comum. Apesar de nós termos escolhido músicas que são tradicionais e conhecidas, a releitura, que é o que nós estamos fazendo, ela permite muitas interpretações, muitas concepções. Então, tanto com músicas da Argentina, quanto com músicas do Brasil, muitas vezes, quando começávamos a tocar, ou ele, ou eu, ou os dois, pensávamos assim, ah, mas se fizermos assim talvez vá solucionar melhor. Esse convívio com ele, pra mim, foi delicioso, foi um aprendizado, porque eu gosto muito do tango, gosto muito da música portenha. Quando me ponho ao lado dele e vejo muitas vezes que coisas que eu faço, ele fala, não é assim, é assim, mudo o acento, faz ligado, solto, faz solto. Compasso 57, segundo violino e sim natural. Compasso, segundo violino. Compasso 55 e 57. 55 e 57 e sim natural. Tem uma experiência nova, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista musical, claro. Todo exercício é sempre... Mas, a partir de agora, é um acento brasileiro. Falou, bicho. 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 Obrigado.